O Louro José que fez. Eu nunca... Tem o nome Louro José agora, sabia? Não tem, não. Tem sim. Mandaram outro? Mandaram. E a Ana Maria Braga cagou, porque ela pediu pro povo escolher. O povo escolheu um nome que ela não gostou. Ela disse, o povo escolheu outro nome, mas eu vou chamar ele do nome que eu quero. E qual o nome que ela... Louro Mané. Olha... Tem a mesma voz? Não. E não tem a mesma vibe. Como é que é a voz? É uma voz bem assim, olha, Ana. Ah, mas... Ai, você acha que vai dar certo? Então, eu não sei, porque... Porra, o Louro já era um... Um patrimônio, né, da... Foi demitido? Morreu! Mas, gente, mas morreu? Nenhuma notinha. Mas foi demitido? Meu Deus. O Louro José, ele, eu acho que ele tá... Substituir Louro José... Não tem como. Não tem como substituir Louro José. Que o cara venha, que Deus abençoe muito ele. É o trânsito do cara, né? Espero que dê certo pra caramba. Ah, é? Mas, porra... Que você... Você sabe quem é, né? Quem? Quem é? É Araci Biloba? Gente, vocês não sabem. Quem é o Louro? É o Bené. Mentira, tu vai te espalhar essa. Vamos fazer esse corte, então? Vambora. Mas, peraí, eu fiquei sabendo que vocês dois sabem. Quem é o novo Louro? Não, mas não... Ah, não, não pode falar. Não, mas só pra... Quase que eu falei, Tati. A gente tava comentando aqui antes disso, porque foi uma alegria, né? Foi. Foi legal, porque a gente conhece amigo nosso. E a gente gosta do programa. A gente gosta do programa, é. E tipo... Mas assim, por contrato... Ele não pode virar ou vocês não podem falar? Não, acho que ele, mas... Mas eu acho que é o seguinte... A gente pode falar, já que a gente tem consideração por você. A gente pode falar, mas... É porque o novo Louro é um amigo nosso. É um amigo nosso de trabalho. Mentira! Trabalha com a gente. Quem é? Vou dar um... Você nunca reparou? Juntos? Vamos. Um, dois, três e... Bené! Aqui, é que tu nunca reparou? Pô, Ana Maria, vamos no Fusca. Toma uma. Não, ele tá fazendo direitinho. Tá fazendo direitinho. Caralho, Bené. Pô, parabéns. Não, e foi assim, não foi chamaram ele, porque ele nunca faz nada com voz. É sempre, vou tomar uma no Fusca. Mas, teste, tipo, ele primeiro mandou um vídeo. Isso. E depois chamaram ele pra um callback. Eu fiz teste também. Aí ele foi lá na Globo. Você mandou vídeo também? Fiz, mas aí escolheu o Bené. Ah. Mas você fez um, só mandou o vídeo? Mandei um vídeo. Aí o pessoal até pensou que eu era o Bené. Ficou virar a voz, mas não. Como é que foi o seu vídeo? O meu eu peguei um ursinho de pelúcia. É porque cada um, você chegava com a voz que você... Chegava com a voz que criava. Que criava. Aí eu fui com um ursinho de pelúcia, assim, e eu fiz uma voz, tipo cocoricó, sabe? Quem conhece a gaita já sabia quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabia quem tá chegando. Eu já era. Júlio. Já era grande, já era adulta. Eu já era grande, já. E aí eu fiz esse teste no passeio. Ele falou, Bené, parece que já tava com um negócio. Mas sucesso pro Bené, Novo Ouro José. Sigam o Bené, arroba Pedro Benedito, manda um abraço pra ele falar. Muito legal. Conhecer, né, o cara que faz o Novo Ouro José. E é legal porque é amigo nosso, sabe? É, é.